Música Tudo em volta se transforma Quando nasce um grande amor Uma luz invade a alma Ilumina e traz calor Em qualquer das extrações Não importa o lugar Alimenta as emoções Nos faz sorrir e faz chorar Apagar a luz O amor é o eterno E sempre há de ser O amor é a força Que renova o viver O mundo inteiro passará Mas o coração não mudará Esse nosso amor Música Tudo em volta se transforma Quando nasce um grande amor Uma luz invade a alma Ilumina e traz calor Em qualquer das extrações Não importa o lugar Alimenta as emoções Nos faz sorrir e faz chorar O amor é o eterno O amor é o eterno E sempre há de ser O amor é a força Que renova o viver O mundo inteiro O mundo inteiro passará O mundo inteiro passará Mas o coração não mudará Esse nosso amor O amor é o eterno Amor é o eterno Amor é o eterno O amor é o eterno E sempre há de ser E sempre há de ser O amor é a força Que renova o viver O mundo inteiro passará, mas o coração não mudará Esse nosso amor Esse nosso amor Amém